Boa tarde, minha gente, chegada do Ministro de Obras Públicas, Fidelis Forbes, que é secretário do Ministério, e bem para bem, como é que o trabalho tem estado na decorrer. Nesse momento, é o que bom hoje é o Ministro de Obras Públicas, Fidelis Forbes, e bem para bem, como é que o trabalho tem feito durante este dia. O Ministro de Obras Públicas, Fidelis Forbes, é um homem dinâmico, trabalhador, incansável. Donde aqui tem esse Presidente da República, que tem essa geração de concreto, para bem concretizar todos os sonhos de guinenses que estavam na espera. Nesse momento, o Ministro de Obras Públicas está de nascer. O Ministro de Obras Públicas, Fidelis Forbes, O Ministro de Obras Públicas, Fidelis Forbes, está aqui na estrada, que não é uma estrada de Sintra, que não é uma estrada de 5 horas, e ainda está ali para bem, como é que o trabalho tem feito durante o trabalho. Esse que é o responsável, responsável da obra, ele que está já assim com o Ministro Fidelis Forbes, e nós estamos com o Ministro Fidelis Forbes, como é que o trabalho tem feito durante o trabalho. Obrigado. 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 é uma realidade, porque há tanto tempo ele está falando em Alcatraz e em Alcatraz. Desta vez é uma realidade porque tem um ministro de obras públicas, que é um ministro incansável. Como você vê, tudo o que eu falei é inacabível e tudo está na manga. Essa realidade no país não tem que apostar no jovem. O ministro jovem é uma fidelidade imparável e um ministro incansável. O ministro do momento não me somente sobre as obras públicas sem ação com o ministro de obras públicas. Geração de concreto é esse que se trabalha. O ministro de obras públicas é um contavoz como o que está ficando no gabinete, sempre está no terreno para subir situações de estrada naquele nível que está nela. E hoje, neste momento, nós estamos ali na estrada de Sintra, onde o ministro de obras públicas vim fazer uma visita de relâmpago para fazer qualquer trabalho que a empresa tem estado fazendo. Isso é uma maneira que hoje a empresa está trabalhando com força. E eles, como nós assim, estão fazendo um trabalho eficaz. Muito obrigado, meus irmãos. O ministro Fidelis Forbes está com vocês neste preciso momento, na estrada Sintra, que liga a rotunda de segunda esquadra à SOS. Minhas irmãs, a estrada fazia mais de que tanto ano é na Riabital, só nunca está falando na Cumpo e Catacombo. Mas hoje, para falar com vocês, quem está falando na Cumpo e Fidelis Forbes, ele que está na Cumpo e Catacombo, ele que está sentado no gabinete, sempre está ao lado com esse secretário para fazer um trabalho eficaz. Ele tem que ter erros. Ele que está falando com vocês, o ministro que está fora do gabinete. Fora do gabinete, só que está. Ele tem que ter erros. Ele tem que ter erros. E eles podem acompanhar no canal TV Madem. E as imagens que eu estou ouvindo. E tem imagens que eu estou passando na TV Madem, dentro de algumas horas. Tudo o que eu estou assistindo é bom no canal TV Madem. Eu não vi um papel em bocado com o ministro de Obras Públicas para contar o que tem na manga. Os dias que saem do interior do país. Os dias que saem do interior do país. Os dias que saem do interior do país. o que está fazendo 겁니다! O que está sombrando lá? Ele tem o mettre. Também é죠! Os dias que menciona. Os dias de pianura Vamos lá. Ministro de Obras Públicas aqui, Fidelis Forbes, e ministro incansável. Aqueles que eu conheço a estrada, que liga de rotunda de segunda esquadra, a OCS, que nunca teve sucesso. Mas na governação do engenheiro Nuno Gomes e Nabião, que o ministro de tutela de obras públicas aqui, Fidelis Forbes, e vim para Bindu, como é que tem estado na faceta de estrada para a empresa que não... A estrada que não é alcatrado dentro de dois, três dias e nasceu uma realidade estrada. O ministro Fidelis Forbes está de parabéns, e ministro incansável, e ministro de momento, não me sonho, não me sonho. Minha irmãs, Obras Públicas está ali, ministro Fidelis Forbes, e ministro incansável. Com apoio, tudo guinense está confortável, através de infraestrutura, e vim para vim visitar a estrada, para a gente... Minha irmãs, Obras Públicas está ali, ministro Fidelis Forbes, e ministro Fidelis Forbes, e ministro Fidelis Forbes, e ministro Fidelis Forbes. Diz-liz-lizu, e ministro Fidelis Forbes. O que eu he de agora? O ministro de Obras Públicas está aqui, ministro? O que eu he de agora? O que eu he de agora? O ministro de Obras Públicas quer dizer, ministro Fidelis Forbes. O que eu he de agora? Bom, muito obrigado, populares da zona ali, de Sintra, ali. O populares da zona ali, de Sintra, ali, estão a felicitar o ministro e a dar força para a coragem do trabalho que tem estado na face. O ministro de Obras Públicas está a fazer trabalho e bem para bem visitar a empresa que não comprou a estrada para a empresa que pode acalquear o trabalho que a empresa tem estado na face. O secretário do Ministério, que engenheiro, é bem para bem visitar a estrada, pode acalquear o trabalho aqui na face. Esse é o que é bom hoje, ministro imparável, ministro incansável. O ministro de Obras Públicas está a fazer trabalho. António Yaya Cedi, esse ministro imbatível, ministro incansável que Fidelis Forbes, geração de concreto, pode afirmar ao lado que esse secretário, Fidelis Forbes e ministro que está acalqueando o gabinete e bem para bem o trabalho que tem estado na face a nível da estrada de Sintra. Depois que sai da estrada de Sintra, em Irmãos, o ministro não vai contar com vocês quais zonas mais que estão atacadas dentro de breve. Para falar com vocês, é dias que sai do interior do país, onde vai visitar a estrada que está ligada de Mãsaba, Báfata, que faz 40, 50 anos e que está reabitado. Mas se você tiver a estrada, botar a mão na boca, o policial de Bissau, nem o cara vai via Báfata, ou pode entrar só via Mãsaba, não vai chegar a Báfata. A vontade, porque a estrada está já tudo feito. Minha irmãs, é que trabalho de equipa, é que trabalho de equipa, a estrada de Sintra, que está na fase de acabamento. Agora que a estrada acabar, o ministro de Obras Públicas, é que a estrada é deixada, que a gente conhece que zona é de Xucata, e não vai trabalhar também pelo catrado, só vai naquele lado, no catrado, para a gente que conhece que zona. Para falar com vocês, é ministro de Obras Públicas e de geração de concreto, e homem de momento, e homem de trabalho. E que por acaso, e com a sua silência, o presidente da República General, Omar Sikombalo, para falar com a Peta, uma conta de obras públicas, ainda que estava muito difícil para alguém tomar, para fazer trabalho, porque o que é que mais queixado a nível nacional e custa de estrada. Mas nesse momento, o ministro de Obras Públicas está mal, e faz ele na cidade, ou seja, e hoje a estrada de Guiné tem estado não reabitado. Para tudo, para o canto de Guiné-Bissau, para a estrada de Guiné-Bissau, estando reabitado. Ele que manda o ministro, e que está ficando no gabinete, sempre está no treino, para acompanhar esse trabalho, porque esse trabalho, esse obra, e tem que acompanhar, para e passo, para saber se a estrada está direita ou está direita. Esse trabalho, ele que precisa estar no gabinete, sábado e domingo, o ministro não trabalha só. Imparável, o ministro de Obras Públicas, nesse momento, está ali na estrada, propina de ouvir trabalho de estrada. Minhas irmãs, não fala ministro obrigado, não louva ministro, não dá parabéns para o trabalho que tem estado na fazenda. Toda estrada na composta, pouco a pouco, de par e passo. Não há papel que ministro, um bocado, pepo de papiano, um bocado de estrada. Qualquer segredos que tem mais, para questões de estrada. Minhas irmãs, esse ministro de Obras Públicas, tem fidelidade. Minhas irmãs, esse ministro de Obras Públicas, tem fidelidade. Minhas irmãs, esse ministro de Obras Públicas, tem fidelidade. Minhas irmãs, esse ministro de Obras Públicas, tem fidelidade. Minhas irmãs, esse ministro de Obras Públicas, tem fidelidade. na face. Essa é hora de cada quem descansa, mas ele que pode descansar, ele está na treino para subir como a estrada na Cumpudo. Ele que conta com o general, o Marcio Sobombalo que é presidente da República e está pui hora que passa na qualquer caos, e está fica a marca, e está falando ao ministro da Obras Pública, não passa na tal estrada, não é que estrada em casa. O ministro da Obras Pública, ele se vê que aqui na face de concreto nesse tipo de aspecto, meu irmão. Ele que é bom hoje assim, hora de guardar e pegar, e caçar o papel e prática, ele está na gabinete, está na treino, cantora com o nosso janel nesse momento, nós estamos na coisa de seis e tal para sete horas, e ora quer ir e descansa, que tinha essa casa para descansar, mas, e quando ele descansa está na treino, e não faz esse trabalho, meu irmão. Essas obras que eu não falo a voz, desde para o manhã não falo a voz, como ministro da Obras Pública, que é fidelis forbes, ele está passando a voz, e não faz isso, e não faz isso, e não faz isso, e não faz isso. e não faz isso, e não faz isso, e não faz isso, e não faz isso! esse pap 전문 ministro da News V terminal program, E na Imbapa aqui a pouco sobre o curso de estrada. E na Imbapa aqui 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 o curso de estrada. O curso de estrada. E na Imbapa aqui o curso de estrada. E na Imbapa aqui o curso de estrada. E na Imbapa aqui o curso de estrada. Estrada pública imparável. E toma a estrada ali contagiando como dentro de 4, 5 dias a estrada nasceu uma realidade. E corre o curso de estrada. A partir da sexta-feira vai ser tudo preto. para levar o catrô, onde nós fazemos um grande trabalho. Depois que saímos, meus irmãos, nós vamos ouvir mais como está na outra zona da cidade de Bissau, onde nós vamos fazer mais um trabalho sumês para reabilitar toda a estrada a nível do setor autônomo de Bissau. Há dias que saímos do interior do país, onde nós vamos visitar algumas estradas de pirada, da estrada que o antigo caminho que saí de Mansaba para Bafata, que está já na rede social, no canal TV Madem, que está aqui e está lá, assim que o bom olhar ainda está. Neste momento, está ali na cintra. Como falamos, é difícil para o olhar na gabinete 100% para ver como é que se causa o trabalho. Ministro de Obras Públicas, gostaria de parabéns. Presidente da República, está de parabéns. Obra em curso, imparável, ministro. Obra imparável. O ministro de Obras Públicas está na boa lençol. Na boa lençol, meus irmãos. É tipo os dentes que não me conhecem no país. Quem não pensa na população, quem não pensa na cabeça. Quem não pensa no povo, quem não pensa na cabeça. É isso que está falando, ministro jovem, de geração de concreto. Fidelis Forbes, gostaria de parabéns. Ministro de Obras Públicas, está de parabéns. Obras Públicas, está de parabéns. Não se pode alinear, mas o homem do momento que não é. O homem imparável que não é. O homem... O cara pode... Qual tipo de caracterização, o cara tem que caracterizar o homem. O homem que sempre está na qualquer tipo de sociedade. Minhas irmãs, muito obrigado àqueles que estavam acompanhando direto, eu vi um papel com o ministro, um bocado, mas eu estava sendo direto, e eu vou falar no canal TV Madem, que tem que passar nela, para você saber o que você tem na manga, o que você prepara depois de sair dele, eu vou saber tudo. Eu não informo a você, dentro de alguns minutos eu vou ouvir no canal TV Madem, o erro que falaram para ir na lanta, está lá, e é preciso para alguém falar a você mais sobre aquilo. Minhas irmãs, não despedem de você, não desligam direto, não desligam direto, muito obrigado àqueles que estavam me seguindo, até a próxima oportunidade, não nos está junto com você, tchau.